A expectativa é das melhores, apesar do que nós estamos vivendo com a pandemia, mas dentro da expectativa. Com essa final amanhã, nós achamos que vai cobrir toda a nossa expectativa, com toda a dinâmica que foi a competição, com muito cuidado com relação à pandemia. Acreditamos que vamos bater um recorde de público também, até por ser duas equipes que estão, pela primeira vez, disputando essa final. Então, acreditamos que seja uma decisão, uma das melhores que terá nos últimos tempos. Por ser duas equipes inéditas numa final do Citricon, o que mais chama a atenção é que mostra que o nível técnico da competição sempre é altíssimo. Nunca dá para apostar que as mesmas equipes farão sempre a final. Sim, sempre que a gente dá início a essa competição, a gente cria-se uma expectativa daqueles favoritos, por ter um conhecimento da técnica, do plantel que eles vão criando ao longo do tempo. Mas sabemos que quando é no Citricon, quando chega a reta final, tudo muda, tudo é completamente... Então, nenhuma das duas estava nessa expectativa. Então, foi realmente surpresa, mas chegaram com um bom nível técnico, um bom nível de disputa. Realmente, duas equipes que vão deixar mesmo a competição bem mais em conta com relação a essa final. Agora, eu queria que tu falasse um pouquinho da premiação, que vai ser entregue amanhã, e como é que vai ser a entrada do público? A entrada do público vai ser da forma que a gente vem exigindo, o pessoal com cuidado, com máscara, a gente fazendo o possível para ter o álcool gel disponível na entrada. O torcedor não sócio paga para entrar para a final, mas o associado da entidade, dos tricons, sindicatos, não paga. É a entrada livre, comprovou com a carteirinha. E estamos fazendo o que nós estivemos mantendo em vários anos, uma premiação de alto nível, valorizando a competição e os times que chegam na final. Nós vamos fazer uma premiação para o campeão de 25 mil, 10 mil para o vice-campeão, e distribuir o restante entre artilheiro, melhores jogadores, melhores goleiros, melhor da partida final. Então, tudo isso faz parte de uma programação muito bem elaborada pela organização e por alguns colaboradores que, há muito tempo, continuam com a gente. Então, tem sido uma dinâmica também nisso.